De volta ao vivo com o Magazine nesta terça-feira, agora são 5 horas e 1 minutinho, então fica ligadinho aqui no nosso programa, que ainda tem muita coisa pra acontecer, tá bom? A gente vai juntos até 5 horas e 40. E agora chegou o momento de brincar com você. É hora da brincadeira de quê, de quê, de quê? Coloca aqui isso mesmo, dos peixinhos, é hora da brincadeira do meu tambaqui. Então pra você que tá em casa, vamos levar um super prêmio pra casa hoje? Liga agora pra cá, 21-23-1020 é o telefone. Vai ligando que o nosso programa é ao vivo, nós estamos aqui neste exato momento pra interagir com você, nosso telespectador. E ó, o prêmio de hoje tá muito bacana, inclusive pra você que tem filhos, quer levar aí a criançada de repente pra fazer alguma coisa, olha só, você vai levar pra casa o Acerte o Alvo. É um duelo de Airsoft pra duas pessoas, mais 200 munições no Sniper Manaus Airsoft, tá bom? Vocês tão vendo ali nas imagens que tem alguns jovens, adolescentes, curtem muito esse tipo de jogo. Se o seu filho, se você que tá assistindo ainda não teve oportunidade de brincar, é a sua oportunidade, tá bom? É um oferecimento do Sniper, é isso mesmo. Então liga pra cá agora, 21-23-1020 é o telefone e toca, toca, telefone. Oi, boa tarde. Ah, tocou, atendi, mas caiu a ligação, puxa vida. Ó, chegou o seu momento então, viu? Tá tentando aí falar com a gente, vai ligando, 21-23-1020 é o nosso telefone, a gente tá ao vivo. Acabei de falar o prêmio, tá gente? Você vai ganhar aí um super jogo, tá aí, você tá vendo de Airsoft, tá? Ainda tem direito a 200 munições, então vai dar pra se divertir bastante. É só acertar qual é a palavra premiada do nosso peixão dourado, é isso mesmo, ó. Quem ligar agora pra cá, vai escolher algum peixinho aqui, algum número e a gente vai virar. Tem uma dica nesse peixinho. E aí você tem que acertar qual é a palavra premiada do peixão dourado que tem a ver com essa dica. Tá tocando! Oi, boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Com quem eu falo? Com a Jéssica. Ô Jéssica, qual é o seu bairro? Santa Telvina. Santa Telvina, um grande beijo, obrigada pela participação, Jéssica. Vamos escolher o número aqui dos nossos peixinhos? Bora? Cinco. Cinco. Cinco? Vamos virar então o peixinho de número cinco pra Jéssica, vamos ver qual é a dica. Jéssica é nativo da Amazônia. O que será, Jéssica, que é nativo da Amazônia, hein? Ainda tá um pouquinho difícil, né? Você tem direito a escolher mais um número, Jéssica. Que número você escolhe? Um. Três. 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 Esse peixinho que tá bem aqui do meu ladinho, ó. Vamos virar então o peixinho de número três, vamos ver. É considerado o maior peixe de água doce do Brasil. Agora ficou fácil, Jéssica. Agora ficou fácil. Você tá sozinha em casa? Sim. Tá sozinha? Puxa vida, não dá nem pra pedir ajuda. Não, não, não. Tá com o meu pai. Como é? Ah, tá com o seu pai. Então pronto. Chama o paizão aí. Pai, me ajuda aqui que eu preciso ganhar esse prêmio do Magazine. Pede logo ajuda, Jéssica. Já tem uma ideia? Que peixe você acha que é esse que tá aqui no nosso peixão dourado, hein? É o pirarucu. Pirarucu. Será? Ó, é nativo da Amazônia, tá? É considerado o maior peixe de água doce do Brasil. Vamos virar as outras dicas? Vamos lá. Um, dois. Ó, é um peixe, né? Que a gente já sabia. Ele é conhecido como bacalhau da Amazônia. O pirarucu é conhecido como bacalhau da Amazônia? Eu acho que é, né? Olha só. Suas escamas servem como lixa de unha e a sua coloração é branca e vermelha. Olha, eu acho, Jéssica, que você acertou. Eu acho, não tenho certeza não. Vamos virar o peixão, vamos ver. Pirarucu. Parabéns, Jéssica. Continua na linha agora pra falar com a nossa produção e ver como que você vai retirar esse prêmio, tá bom? Olha, um grande beijo pra você. Obrigada pela sua participação. Daqui a pouquinho tem mais brincadeira do meu tambaqui aqui com você. E agora a gente vai falar sobre inteligência emocional, né, Ludi? Isso mesmo. Eu quero perguntar pra você em casa. Como é que tá a sua inteligência emocional? Você consegue tomar decisões e controlar suas atitudes? Balanceando razão e emoção? Bom, pra falar mais sobre esse assunto que a gente tá recebendo aqui hoje na nossa casa, seja bem-vindo, o Tadashi Kadamuto, que é terapeuta transpessoal e tá aqui em Manaus pra uma palestra que acontece amanhã sobre esse tema. Seja bem-vindo, boa tarde. Bem-vindo. Essa inteligência emocional é o saber controlar minhas emoções e principalmente usá-las a meu favor? A primeira grande objetivo pra desenvolver inteligência emocional é exatamente reconhecer e validar os sentimentos, que é o que normalmente a gente não faz, né? Ou a gente nega ou de repente não quer olhar pra esses sentimentos, né? E no momento em que eu nego, que eu não olho pra esses sentimentos, não reconheço, eu passo a não usá-los a meu favor. E a forma de desenvolver inteligência emocional, o primeiro passo é validar e reconhecer esse sentimento. Por exemplo, a pessoa que tem medo de alguma coisa, por exemplo, de falar em público, e aí ela prefere não se colocar naquela situação, não enfrentar e vai postergando isso, que vai aumentando e vai virando uma bola de neve. Perde grandes oportunidades, né? E como é que vai curar isso, né? Como é que vai desenvolver inteligência emocional? Primeiro, validando e reconhecendo esse sentimento, por exemplo, do medo. E aí o segundo passo é adquirir recursos pra administrar esse sentimento do medo, especificamente nesse exemplo. Porque não tem como eliminar, não tem como colocar debaixo de pedra, virar a página, isso não existe. Então ou eu encaro o bicho papão ou ele me come. A gente separou aqui pra você que tá em casa, alguns sinais da inteligência emocional pra você compreender um pouquinho melhor. A gente vai mostrar agora pra você, olha só, tá ali na tela. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esses oito sinais que a gente tá mostrando pra quem tá em casa. O primeiro diz ali que são aquelas responsabilidades que acontecem na sua vida, né? Que você é responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida e você não fica procurando culpados. É isso mesmo? Porque às vezes a gente culpa outra pessoa e tenta tirar aquela responsabilidade das nossas costas, né? Isso é muito legal. O ser humano, de uma maneira geral, ele tem um péssimo hábito, né? De terceirizar a culpa, né? E isso pra inteligência emocional eu falo é péssimo, né? Porque é uma prova da falta de inteligência emocional. Porque ninguém tem o poder de provocar nada que você não se permita. Então se é provocado, não importa se o medo, a raiva, qualquer outro sentimento, não é o outro que é responsável por isso. Mas, na verdade, eu me permiti vivenciar isso. E aí entra um outro senão que é os fatos, as pessoas no nosso entorno disparam as nossas memórias. Que seja de medo, que seja de insegurança, não importa, de raiva, né? Então não é alguém o responsável por isso. Mas esse sentimento é meu e essa pessoa me ajuda a entrar em contato com essa memória. É uma questão de reconhecer mesmo pra poder aprender a trabalhar. E o segundo ponto que eu achei muito interessante é se permitir chorar e aceitar as tristezas pra depois você levantar a cabeça e seguir a vida. Isso acontece muito, que a gente vê com frequência, quando a pessoa perde o emprego ou fim de relacionamento. Algumas pessoas não querem viver aquele momento de tristeza. E aí vão emendando um no outro e as coisas não vão dando certo. Então é importante cair, ficar ali um tempo, sabendo lidar com aquelas emoções pra depois seguir em frente. Sim. A tristeza é um dos sentimentos, né? Que compõe a inteligência emocional. E aí, novamente, a gente bate nessa tecla. Se eu nego, ou é muito comum, é cultural, tipo, vou virar essa página, nunca mais sinto essa tristeza, isso não existe, né? Então, o primeiro passo pra desenvolver a inteligência emocional é se nesse momento eu sinto a tristeza, é se nesse momento eu posso estravadar essa tristeza. De repente, agora eu não posso, né? Então eu preciso mascarar essa tristeza. Mas existe um outro momento onde eu posso entrar em contato com essa tristeza. E aí eu posso chorar, posso falar sobre ela, não importa. E buscar recursos para administrá-las. Porque eliminar não vai. Ela não vai desaparecer do nada, né? Não. Infelizmente. Tem que conseguir administrar, né? Como tudo na nossa vida, né? A gente vai passar por momentos tristes, alegres. Então o importante é que você saiba realmente se colocar ali na balança e buscar esse equilíbrio. A gente tem ali o terceiro, que é conhecer seus talentos e habilidades pra explorar todo o seu potencial. Então as pessoas têm que ir em busca justamente disso. Poxa, eu sei fazer isso muito bem. E tem que explorar aquilo. Tem. Hoje existem estudos, né? Que comprovam que o ser humano, ele tem talentos que são natos, né? Natos que você tem muita facilidade de usar. Alguns outros talentos que são talentos de suporte pra esses talentos natos. e que a gente precisa de um pouco mais de esforço pra utilizá-los. Mas são cinco talentos que são comprovados hoje, que cada um tem o seu, mas são cinco básicos pra cada ser humano. E esses cinco a gente usa com muita facilidade. Não pensa como se fosse uma prateleira que a gente tem muita facilidade pra acessar, né? E alguns outros talentos que compõem mais de 35 que alguns a gente precisa de um pouquinho mais de esforço, mas esses cinco eles são muito naturais. E todas as pessoas têm. O meu talvez seja um diferente dos seus, mas o fato é que nós temos esses cinco talentos que eles são muito naturais. E a gente precisa de desenvolver, né? Acessá-los. E olha, ali entre ainda os oito sinais de inteligência emocional, eu vou pular lá pro último, que eu achei muito interessante, que é expressar o amor em gestos, palavras e atitudes, pra que esse sentimento envelheva todos os relacionamentos e as pessoas que estão à minha volta, na minha vida, né? Então, aquela história de mais amor, por favor, funciona muito bem. Não só pros outros, como pra mim mesmo. Inclusive, assim, tudo que a gente tá falando é tema da palestra amanhã, mas se parar pra analisar, amor faz parte da inteligência emocional, né? A afetividade faz parte da inteligência emocional. Agora, o curioso é que muitas pessoas, por exemplo, têm medo de se entregar pro amor. Outras pessoas têm muita dificuldade em demonstrar esse afeto, esse amor, né? Então, na verdade, é uma prova da falta de inteligência emocional, né? E ser inteligente emocionalmente é desenvolver essa capacidade, né? De lidar com facilidade com o amor. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa palestra que acontece amanhã? Podemos. É amanhã, no Teatro Manauara, né? Teatro Manauara, amanhã, começando às 19 horas e terminando por volta de 22 horas. Todo mundo convidado, então. É, vai falar sobre inteligência emocional e quem quiser adquirir os ingressos lá na bilheteria do próprio Teatro Manauara. E você pode ir lá e vai discorrer bastante sobre todos os outros sinais. E como, né, finalmente a gente consegue tentar, pelo menos, ou saber como controlar as nossas emoções a nosso favor. É esse o objetivo, é passar algumas dicas de como desenvolver algumas aptidões e algumas habilidades. E olha, eu tava lendo aqui, entendendo um pouquinho mais sobre o Tadashi Kadomoto, gente, ele é terapeuta transpessoal, ele tem formação em PNL, é trainer em PNL pela Universidade da Califórnia, ou seja, tem muita bagagem nesse assunto. Então, pra você que tá em casa, não perca essa palestra, que eu tenho certeza que você vai adorar. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Só de olhar pra ele, já dá vontade de ir na palestra, de assistir, né? Porque ele fala assim, de um jeito tão leve, tão tranquilo, que aí dá vontade de a gente entender um pouquinho mais sobre essa inteligência emocional e colocar em prática também. Obrigada, viu? Obrigada, Fih. Obrigada, ótimo dia. Quem quiser mais informações, tá aparecendo o site aqui sobre o evento também na sua tela. Ótimo dia e boa palestra amanhã. Obrigado. Agora eu quero pedir licença de vocês, porque eu vou pra cozinha preparar uma sobremesa muito gostosa pra vocês e muito simples. Antes de começar a sobremesa, eu quero mostrar aqui, olha, lembra o nosso frango super cremoso que eu fiz no primeiro bloco? Já tá aqui, prontinho, já já vou experimentar. Tive que tirar, queria tirar do forno junto com vocês, mas aí ele ia passar do ponto, ia queimar, eu não podia deixar queimar, né? Então, tirei ali, já já vou experimentar. E agora a gente vai preparar esse mousse. Muito prático. Pode ser com qualquer fruta. Eu particularmente acho que o maracujá combina muito bem com chocolate. E aqui o chocolate que a gente vai estar usando é aquele chocolatezinho que vem bolachinha dentro, sabe? Que é muito tradicional, que ninguém consegue comer um só, que é uma delícia. E ele vai dar aí esse sabor de chocolate e também a crocância que vem nesse biscoitinho pro nosso mousse. E o mousse é muito simples. Você pode fazer de maracujá, de limão, de cupuaçu, enfim, da fruta que você quiser. Primeiro, aqui eu tenho aquela gelatina sem sabor, incolor, que a gente encontra na mesma parte de gelatina do supermercado, aquela partezinha tradicional, só que ela vem num sachê. Eu preciso dissolver essa gelatina. Dália vai aqui colocar, são duas colherinhas de água, e aí você coloca no micro-ondas, depois mexe, e aí ela já vai estar dissolvida. Enquanto isso, eu vou atendo aqui os outros ingredientes, que, gente, são muito práticos, daqueles mousse que a gente já está acostumada a preparar em casa. Você está vendo que, às vezes, um toque especial, uma coisinha diferente que você coloca, já dá um novo sabor, já dá uma nova mistura. Primeiro, aqui, no liquidificador. Leite condensado. E essa é aquela sobremesa, que, às vezes, você preparou ali o almoço, aí você pensa, hum, queria comer um doce gostoso hoje, mas não queria ter trabalho. Ou, senão, não queria gastar muito. Ou chegou gente em casa, queria fazer um almoço mais especial, mas não tem uma sobremesa. Essa é a sobremesa. Porque ela é muito prática, com ingredientes que, se você não tem em casa, é fácil de comprar. Aqui é o leite condensado, o creme de leite. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. E a gente vai bater tudo no liquidificador. E aí você vai precisar também do suco da fruta que você quer fazer. Aqui, no caso, a gente está usando o maracujá. Eu tenho a polpa do maracujá, sem a mistura com água, só a polpa mesmo. E aí, um detalhe que eu queria falar pra vocês. Tem algumas pessoas que, nesses bolsos de fruta, colocam aquele suco em pó. É uma opção. Se, de repente, você não tem a polpa, se você acha que é mais barato. Só que você tem que tomar um pouco de cuidado e ir experimentando enquanto você vai fazendo, porque ela tende a amargar um pouco. Ela deixa um sabor meio... No final, sabe? Assim que amarga na boca. Então, o ideal é que você coloque mesmo a polpa da fruta. E o maracujá está barato na feira, está fácil de encontrar. Inclusive, aqui no sinal próximo, aqui quando a gente chega na TV... Quanto que está, Délia, o pacote lá do maracujá? 10 reais? Quantos maracujás? Um saco bem grande, assim, com bastante maracujá. 10 maracujás. 10 maracujás. E aqui a gente usou o quê? A polpa de um maracujá só, né? E olha só, aqui... Está a gelatina incolou. Aqui a gente colocou duas colherinhas de água. Levou para o micro-ondas. Se você não tiver micro-ondas, aquece ele duas colherinhas de água, mistura aqui dentro, bota no liquidificador e bate tudo. Agora pode aumentar o som, que chegou a hora do liquidificador trabalhar aqui nessa televisão. Tirar aqui o excesso que ficou grudadinho. Ai, gente, eu amo. O de maracujá e o de limão são os meus lusos preferidos. E quando você coloca, assim, alguma outra coisinha para dar mais sabor, melhor ainda. Ó, pronto. Viu como é rápido, prático, barato, gostoso? Está praticamente pronto. Agora a gente vem só para a montagem mesmo. Deixa eu lavar aqui minha mão. que você vai utilizar o biscoito. E aí, queria dar uma dica para vocês. Aqui a gente vai usar o chocolate. Tem pessoas que não gostam de chocolate. Tudo bem. Mas aí você quer dar um saborzinho a mais para o seu mousse. Inclusive, essa dica eu aprendi com o nosso colega aqui de trabalho, Cláudio, que faz um mousse de limão muito gostoso e ele coloca aquele biscoitinho de amido de milho no meio. Eu acho que fica muito gostoso porque quebra um pouquinho o doce, sabe? E você sente uma outra textura enquanto você está comendo. Então aqui, no caso, a gente está usando o biscoito de chocolate, o próprio chocolate, mas você pode usar um biscoitinho normal também se você quiser, não tem problema. Aqui está o mousse. Eu vou colocar um pouquinho, colocar o chocolate, cobrir de novo. Ele vai afundar, mas não tem problema porque depois acaba tudo se misturando. Lá vem minha mão para colocar aqui o chocolate. E você vai espalhando. Ele vem compridinho, né? Então você vai cortar ele em pedacinhos aí, em quadradinhos. Dá para cortar em três pedacinhos o tamanho dele. E aí você vai espalhando. Aí, o maracujá que você tirou ali a polpa para fazer o mousse, tem alguns carocinhos, né? Você aproveita dessa forma aqui para a gente usar para decoração. Fica super bonito. Dá um saborzinho também mais apurado. E o charme, né, gente? Porque a gente também come com os olhos. Olha só que maravilha. Vai separando aqui o chocolate. E aí você não coloca todo aqui no meio, não. Você deixa alguns também para decoração, para a parte final. E para comer também enquanto você vai colocando, né? Porque eu sei que você não vai resistir. Vou adicionar assim, um espacinho, vai colocando. Aí vem com mais uma camada do mousse. Que beleza, hein? Não tem problema se ele subir, que ele vai misturando todo. E eu vou colocar mais chocolate, porque aqui na nossa cozinha não tem miserê. Opa! Daí finalizo. Com mais chocolate, você vai ver que vai ficar bem crocante. Você vai tirando o mousse assim, ao mesmo tempo vai comendo o chocolate. e o doce. Depois é só levar para a geladeira. Umas duas horinhas. Se você for colocar na geladeira e tiver muita coisa, cobre com papel filme para não correr o risco de pingar nada nele, tá bom? E aí eu quero chamar a Nath para vir para cá experimentar essa delicinha. Deixa eu pegar aqui, ó. Comecei aqui abrindo o apetite. Aí você vai espalhando aqui, ó. Os carocinhos de maracujá. Se quiser roubar um... Doce! Eu vou falar brigadeiro. Um chocolate, aí eu deixo. Isso, eu tô entendendo. Da quantidade de cajão, eu beijo e comecei o problema. Já? A Dália tava querendo me matar aqui nessa cozinha. Você não tá entendendo. Passava aqui e dava uma arrumadinha. Aí a Dália, olha, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui a cara dessa criatura, gente. Aí eu chegava e eu... Aí ela, Nath, vai acabar com o bicho que eu comprei. Aí eu falei, por que que tu não comprou mais caixa de bicho, Dália? Ninguém consegue comer um só, né? Aí ela, porque a situação tá complicada, tá difícil, ninguém comeu um bicho inteiro. Agora você vai poder comer bastante na receita. Esse aqui vai pra geladeira, no mínimo duas horinhas pra ganhar ali uma consistência. E aí já tem aquele prontinho ali que eu tenho que ir pra ela colocar na geladeira pra... Aquele já tá durinho, né? É, pra ficar geladinho na hora da gente comer. Hum, que delícia. Conselhador. Uma pessoa que é formiga desse jeito, né, gente? Então, o negócio aqui vai ser bom hoje. E aí... Hum, já tô... Bora, Dália. Serve pra gente, Dália? Enquanto a Dália vai servindo a sobremesa, eu vou servir aqui o frango que a gente fez no início. Porque eu vou fazer a refeição completa, que comigo o negócio é o prato principal e sobremesa. Eita! Olha só que beleza, gente. Quanta comida gostosa que você pode preparar aí na sua casa. Fácil, fácil? Hum, vou te esperar pra gente provar. Então, primeiro aqui eu vou provar aquela receita que a gente fez no primeiro bloco, que é o frango super cremoso. Se você quiser rever, chegou agora. Só ir no Acrítica Play. Aqui tem queijo, presunto, molho branco e frango. Deixa eu ver se esse aqui tá bom. as frango super cremoso. Tu bebe água. Isso acontece em casa também, né? A gente se engaja, às vezes fica muito quente. Eu fui com tanta sede ao pote que a gente tinha tirado o forno, eu achei que já tinha esfriado, mas não tinha esfriado não. Ainda tá bem quentinho, mas, gente, tá muito bom. E sabe o que é o melhor de tudo? É essa camada aqui de cima que fica bem crocante. Muito, muito bom. Agora vamos para o doce. Vamos, agora vamos lá. Ó, vou experimentar aqui agora. Chocolatezinho. Vamos lá. Posso? Vai, dá sua nota. Isso, já tá terminando. Dá sua nota, vai. Como é que você precisa de chocolate no biscoito e no brinco? Nossa, tá bom demais. Ai, queria mais. Mas eu não posso. Depois você detona tudo. Hoje, sempre eu falo, né, Nath? Vai daí que eu vou ficar comendo. Hoje é tu que vai ficar comendo. E eu tenho um recadinho para dar para você. Tá pensando em trocar de celular, que é um celular moderno, cheio de funções, incríveis, bonitos, levinhos e fininhos? Estão aqui, ó, até limpando ali para mostrar para vocês. Chegou o Minuto Tecnologia de hoje, que traz uma dica especial para você que está aí, ó, pensando em trocar de celular, de smartphone, por um modelo mais moderno e, o melhor de tudo, ainda economizar. Na Info Store você encontra duas opções incríveis da linha Samsung Galaxy. A primeira é o lançamento Galaxy A8 e o A8 Plus. Ele, gente, tem câmera frontal dupla, você consegue tirar fotos incríveis, tem efeitos com a selfie que parece que você tirou de uma máquina profissional. Além disso, tem o display infinito, memória interna de 64 GB responsível, mais 4 GB de RAM e é resistente à poeira e à água. E o outro é o Galaxy J7 Neo, com tela de 5.5 polegadas, tem TV digital, você vai poder acompanhar o magazine de onde você estiver, câmera traseira de 13 megapixels, memória interna de 16 GB e, presta atenção, Ele custava R$ 999,00 e agora está saindo por R$ 829,00, mais de R$ 150,00 de desconto para você. Não dá para perder, né, gente? Então visite hoje mesmo uma das 11 lojas da Info Store e confira essas e outras ofertas, porque você sabe, né? O melhor mix de tecnologias você encontra na Info Store, não perde tempo. São lindos, gostei dos dois. Tá comendo, né? Bora sentar, né? Me fazendo inveja, né? Comendo assim, é muito bom, sério. É uma delícia. Olha, enquanto o Nath vai comendo aqui mais, a gente vai para o intervalo rapidinho e aí volta com mais brincadeira. E tem mais fofoca? Tem, tem mais de olho nos famosos. Não muda de canal, o magazine volta rapidinho, você pode ganhar prêmios aqui no nosso programa. A gente volta bem rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tchau. Tchau.